E aí pessoal, beleza? Estamos em Joanópolis, cidade do interior de São Paulo Terra do lobisomem, como o pessoal fala E hoje eu vou levar vocês para conhecer o gigante adormecido O gigante adormecido é aquela montanha que está lá em cima, que realmente parece um gigante Se vocês notarem, nessa parte superior aqui, um pouco do lado direito Nós temos a cabeça dele, tá? Como se você estivesse deitado O peito, um pouco no meio E aqui no canto esquerdo superior, os pés Realmente parece um gigante adormecido Então vamos até lá? Já estamos a 100 metros de altura, 30 km por hora E se aproximando mais, esse é o pé do gigante Já estamos a 300 metros de altura Não vamos conseguir chegar até a cabeça, porque já estamos a 450 metros de altura E provavelmente ele deve estar a uns 650 metros de altura E estamos a 20 km por hora Olha que mata densa Se eu droni e caiaquei já era Realmente pessoal, 500 metros de altura Já estou no limite, não consigo subir mais Não vai dar para a gente chegar até lá em cima Mas já dá para vocês terem uma ideia do gigante Aqui eu estou fazendo a panorâmica do local Olha que imagem bonita Aquela represa ali embaixo É a represa Jaguari Ela que alimenta o sistema cantareira E ela secou, porque era tudo coberto De água E com essa última crise que teve Secou completamente Mas a gente pode ver que já está se recuperando E olha que imagem bonita E agora vamos descer Podem ver Que estou lá embaixo Naquela risquinha ali Aquela estradinha Que entra para a mata Então vamos descer Estou descendo a 3 metros por segundo Muito rápido mesmo Já estamos a 400 metros de altura E voltando a 30 km por hora Então olha, estou ali embaixo pessoal Naquele carrinho ali Na entrada da porteira E aqui no canto Esse lago É do proprietário E olha a velocidade de descida 30 km por hora E olha, estou ali embaixo E aí Desde aqui noeras E aí E aí E aí E aí